A Brasil Imóveis está lançando em sorriso o loteamento Cidade Nova, com o que há de mais moderno no planejamento urbano mundial. Situado próximo à Havan, ele ganhará um novo viaduto de acesso sobre a BR-163. Aqui tem tudo o que você e sua família precisam. Moradia, trabalho, comércio, rola esportiva, ciclovias interligadas e a instalação do campus da FACIP. As vendas já começaram? Entre agora em contato com a Brasil Imóveis. Obrigado.